Música Sempre fui guerreira, mas fui de primeira me vi Em defesa, coração perdeu a luta, sim A dor foi beber, a vida é solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, junto para a gente Me beijo a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar Vou te dar canseira, vou te dar canseira Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o seu amor No caldeão, no caldeão Vem a dona, fui a luta, foi que eu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o seu amor No caldeão, no caldeão Vem a dona, fui a luta, foi que eu Sempre fui guerreira, mas fui de primeira me vi Em defesa, coração Adeus, bebedeira, vida é de santeira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, junto com o ladinho Me beijo a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a luta com o seu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o seu amor No caldeão, no caldeão Vem a dona, fui a luta, fui a luta, foi que eu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o seu amor No caldeão, no caldeão Vem a dona, fui a luta, foi que eu Eu me entreguei, decretuei, cê bateu Eu me entreguei, decretuei, cê bateu